A chegada do verão exige cuidados com a dengue. O governo do estado lançou nesta quarta-feira o Comitê Intersetorial de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Coordenado pela Secretaria da Saúde, o grupo atuará inicialmente nos 12 municípios que registraram o maior número de casos de dengue em 2015. Sexta-feira já vamos ter a nossa primeira reunião. Necessidade é que haja o envolvimento de todos. Esse trabalho só com a saúde e com as prefeituras é insuficiente porque nós precisamos ter, por exemplo, o apoio das escolas. Nós precisamos ter as crianças nos ajudando nisso, cobrando dos pais a responsabilidade, ações que são necessárias. Nós precisamos de a Emater, por exemplo, ter uma importância muito grande, principalmente nas áreas rurais da cidade. Então o envolvimento de todas as secretarias é fundamental. O combate ao Aedes, transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chikungunha, contará com o apoio da Federação das Associações Municipais do Rio Grande do Sul. Todas as prefeituras envolvam suas equipes, os secretários de saúde, os agentes comunitários de saúde, envolver as secretarias do meio ambiente, envolver a sociedade. Uma grande campanha coordenada pela Secretaria da Saúde, é claro, do Rio Grande do Sul, mas com o apoio integral da FAMURS. Legenda Adriana Zanotto